Projeto Fragmentos, novela número 6, Os Gigantes, escrita por Lauro César Muniz, exibida entre 1979 e 1980, no horário das 8 da Globo. Eu sou muito fã do Lauro César Muniz, eu adoro a sua ousadia, e Os Gigantes é uma novela extremamente ousada, mas ao mesmo tempo extremamente infeliz. Eu conhecia apenas o último capítulo, o Fragmentos disponibilizou o primeiro e o último, e por essa pequena amostra a gente tem uma ideia do que foi a trajetória de Os Gigantes. Eu achei muito interessante que o último capítulo termina com uma cartela alertando sobre o suicídio, e realmente uma novela que começa com um personagem pedindo para morrer, e termina com outra personagem cometendo suicídio, é algo muito, muito deprimente, muito pesado para o tradicional horário nobre da Globo das 8 da noite. Eu acho que Os Gigantes teria sido um projeto muito interessante para ser exibido no horário tardio, o antigo horário das 10, atual horário das 11, ou como uma série, mas nunca como uma novela no horário das 8 da Globo, de maior audiência, de maior penetração nos lares brasileiros. A Globo, o Lauro, o Boni, todos erraram a mão quando aprovaram a sinopse de Os Gigantes. Aquela cartela de aviso sobre suicídio, ela deveria ter sido exibida também no final do primeiro capítulo, né? Imagina uma novela que começa com um personagem pedindo para morrer, não existe um alívio cômico, existe uma cena bonitinha ali dos personagens crianças, só mostra o passado do trio protagonista e pronto, não vi nada demais ali naquelas sequências. E de repente, Dines Fati voltando da Itália para ver o irmão, se está voltando para ver o irmão é qualquer coisa, é muito grave, Aliás, ele está em estado grave mesmo, né? Gente, é muito deprimente, né? Tudo aquilo que a gente sempre pesquisou, estudou, tudo que a gente sabe sobre Os Gigantes, parece muito nítido nesses pequenos fragmentos, primeiro e último capítulos. Alguém me perguntou se Os Gigantes valia um remake. Não, não vale um remake, né? Vale, talvez, um recomeço, não como uma novela, jamais como uma novela, no máximo uma novela curta para o streaming, talvez recontar essa história, mas de uma outra forma, nunca da forma como foi mostrada lá em 1979. A trilha sonora, a trilha sonora nacional dos gigantes, é uma das melhores que existem sobre música popular brasileira, né? Tem grandes clássicos aqui, eu particularmente adoro o disco nacional dos gigantes. Gosto também do disco internacional, que tem muitas baladas românticas, e também algumas músicas de discoteca, que eram o que fazia sucesso na época. Porém, as trilhas mal tocam nesses dois capítulos, né? Toca Força Estranha, que eu considero a música mais bonita da trilha. Ao final do último capítulo, a gente ouve um instrumental de Easy, né? Da trilha internacional, mas nada mais do que isso. No mais, é um deleite ver uma novela, assistir a uma novela produzida em 1979, há tanto tempo, e com um elenco tão bom, né? Dina Swat, maravilhosa, Tarcísio Meira, Francisco Coco, Lauro Corona, Lídia Bronde, Vera Fischer, belíssima, Joana Fon, Suzana Vieira, também atores mais velhos, Norah Fontes, Miriam Pires, Carson Gonzaga, Flora Genie, enfim, é muito bom rever esse elenco, né? Esses atores. Talvez isso tenha sido o que de melhor os fragmentos dos gigantes trouxe. Até o próximo mês, com o próximo título da série dos fragmentos, e assinem o canal, acionem a sinetinha, para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima.